Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Tudo sobre a origem do Shaquetrix, Ben 10. É lá do canal do Lookin', bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E bora continuar aqui com a saga de ver esses Omnitrix modificados da AU, no caso, Universo Alternativo. E bora ver aqui sobre Shaquetrix, os dois primeiros vídeos que eu vi desse canal foi sobre o Bloodtrix e o Carnitrix. Eu achei bem interessante e muito boa a explicação desse rapaz. E agora bora ver sobre o Shaquetrix, né? Vamos ver se eu tenho uma perspectiva diferente que eu tive no último vídeo que eu vi sobre esse assunto. Embora não seja a história que me prendeu ou que me fez ficar com vontade de desejar ver isso daqui em forma canônica. Mas eu quero ver, de repente, pela perspectiva dele, se isso daí muda a minha opinião. Então, bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal e ativa o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue o beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Devido ao sucesso do vídeo do Carnitrix e o vídeo do Bloodtrix, eu decidi fazer mais um vídeo de uma EU de Ben 10, que tem se popularizado entre a fã do recentemente. E hoje nós iremos falar sobre a EU do Shaq Tricks. E só pra relembrar, ou pra quem ainda não viu os últimos vídeos, EU é uma sigla para Alternative Universe, ou traduzindo Universo Alternativo. Que na maioria das vezes é um termo usado para se referir a fanfics de mundos alternativos, como no caso do Carnitrix, do Bloodtrix e agora do Shaq Tricks. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui tudo sobre a origem do Shaq Tricks. Então já vai deixando o seu like, se inscrevam no canal, ativam o sininho e também me sigam aí no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E o Shack Tricks foi criado pela usuária TricksTheAlien do Twitter, ou então agora o atual X. A história do Shaq Tricks é bem mais simples e curta que a do Carnitrix, devido ao fato de estar em desenvolvimento há um curto período de tempo em relação ao Carnitrix. Bom, basicamente a história do Shaq Tricks é de que o vô Max, em sua época de encanador, conheceu o Azimuth em algum momento de sua carreira. E o convenceu de que a melhor forma de trazer a paz para todo o universo seria criando um dispositivo que permitisse que qualquer espécie pudesse se reproduzir com qualquer outra. Quando esse dispositivo foi finalizado, ele estava sendo transportado... Logo quem que deu essa... Logo quem que deu essa ideia, né? Logo o pegador Max. ...estado em uma nave, que assim como é na série original, foi atacada pelo Vilgax em sua nave. E semelhante ao Vilgax Prime, esse Vilgax queria o Shaq Tricks não só para criar um exército, mas para criar um exército de poderosos híbridos com os poderes de cada espécie. E de quebra tem um areia em pro... E depois disso, a história que todos nós conhecemos do clássico se repete, com o Ben encontrando o dispositivo na floresta durante as suas férias de verão com seu avô e sua prima. Porém, com a importante diferença de que o dispositivo era o Shaq Tricks e não o Omni Tricks. Quando o Ben pegou o Shaq Tricks semelhantemente ao invés da série original, ao acionar o relógio, nada aconteceu com o Ben. Na verdade, ele não se transforma, mas cria uma espécie de versão feminina e humanizada do chama. O que mostra a principal função do Shaq Tricks em ação, que é de gerar uma versão mais reproduzível, assim dizendo. De uma espécie alienígena usando como base o DNA do portador. Nesse caso, o Ben, um humano. Falando agora sobre as fun... Em outras palavras, se o Ben tivesse um pouquinho mais de maldade, ele ia falar... Opa! Sesco! As funcionalidades de algumas curiosidades sobre o Shaq Tricks e a SEIU em geral, o funcionamento do Shaq Tricks no que diz respeito à ativação é muito semelhante ao do Omni Tricks. Porém, ao invés de transformar um usuário numa espécie alienígena, ele pega parte do DNA do portador e mistura com o alienígena selecionado. Assim gerando um indivíduo híbrido e suficientemente compatível com o portador para a reprodução. Porém, é importante ressaltar de que se é entendido que o DNA utilizado não são especificamente os genes do próprio Ben, por exemplo, mas sim o DNA humano. Dessa forma, o alien gerado pelo Shaq Tricks não seria como a Eunice, por exemplo, que possui o DNA da Gwen, mas seria algo semelhante ao Nanomech, que é uma fusão do DNA nanochip com o DNA humano. Assim como o Omni Tricks do clássico, o Shaq Tricks está em sua versão protótipo, o que resulta em erros e falhas, assim como o Omni Tricks original tinha. Só que nesse caso, os erros e falhas são de que alguns dos alienígenas gerados não têm DNA humano suficiente para serem compatíveis para a reprodução. Falando agora... Não, agora eu fico pensando. Já pensou se o Ben tivesse um pouquinho mais de maldade e ele batesse ele no relógio e aparecesse um massa cinzento da versão mulher? Por um pouco mais da história, o Ben, quando pegou o Shaq Tricks, obviamente não fazia ideia de que o relógio foi feito para a reprodução. E na verdade, ele acredita que o relógio funcionava para invocar guerreiros alienígenas à sua disposição. Afinal, os aliens além de estarem no ápice de sua espécie como no original, eles também possuem consciência e já nasciam com o desejo natural de reproduzir o comportador. Mas devido aos efeitos do Shaq Tricks protótipo, os aliens acreditavam que esse sentimento e amor verdadeiro é o que o leva a obedecer às ordens do portador sem questionar. E o Ben usa isso para atos heróicos e para lidar com adversidades, já que ele aparentemente iria passar pelas mesmas situações, ou ao menos parecidas com as do Ben Prime. E claro que nisso tudo, o Ben estranha o fato de todos os aliens que ele gera serem fêmeas. Assim como o Ben, a Gwen na SAU é tão inocente quanto ele, também acreditando que o relógio foi feito para invocar super-heróis alienígenas. Já o Vomax, como ele deu a ideia do relógio, ele sabe muito bem do que se trata. Mas assim como ele escondeu sua identidade encanadora da série clássica, ele esconde o verdadeiro propósito do Shaq Tricks do Ben e da Gwen. O controle mestre do Shaq Tricks permite que o usuário... Eu fico imaginando, ó, Ben, tem como você invocar aí o quatro braços ver essa mulher? Ah tá, o que você vai fazer, vô? Não é que eu vou conversar com ela ali rapidinho. Não, assim, eu entendi que no caso os aliens que ele gera ali em versão fêmea, né, ia ter um apego talvez só pelo Ben, assim, pelo que eu entendo. Então ele ia ter, os aliens iam ser fiel, por assim dizer, só ao Ben, né, não ia ser fiel a outro, vamos botar assim nesses termos aí. Mas ia ser engraçado, tá ligado? Pensando bem ia ser legal se fizesse sim, cara. Se fizesse isso aí ia ser meio que uma comédia, tá ligado? Porque querendo ou não, meio que é uma inocência da parte do Ben 10, porque, pô, ele não é Ben 10 só porque ele tinha 10 aliens, mas é porque ele também tinha 10 anos nessa época, pelo que eu me lembro. Então tudo bate, né, Ben 10, são 10 alienígenas, né, 10 anos, enfim. Número 10 aparece muito nessa série. Mas ia ser engraçado, porque, pô, ele tá ainda com o pensamento de uma criança de 10 anos, tá ligado? Se bem que uma criança de 10 anos hoje tá meio maldosa, tá ligado? Mas enfim, esse Ben 10 aqui eu acho que era da minha época, que na minha época quando eu tinha 10 anos eu era bem bobinho também, tá ligado? Eu ia pensar a mesma coisa no lugar dele. Invoque quantas alienígenas ele quiser, pode ser algumas ou todas elas. De acordo com a criadora da S.E.U., o Ben não sente romance ou atração por esses aliens, afinal ele é só uma criança de 10 anos. Ele não teria por que sentir isso por elas se ele acredita que elas são como super-heróis. Embora seja possível que isso mude aos 15 anos do Ben, que seria na época de força alienígena. As espécies alienígenas que se reproduzem de forma diferente, como no caso do Friagem, onde todos os necrofrigianos são confirmadamente fêmeas, o que por tabela, consequentemente, os faz ser assexuados, estão catalogadas no Shaktrix. Afinal, como os aliens são hibridizados, isso iria permitir que os aliens, como o Friagem, tivessem uma aparência bem mais feminina nos padrões humanos. E claro que pudesse se reproduzir de acordo com a biologia humana. Afinal, a princípio, o Shaktrix também é tecnologia de nível 20, assim como o Omnitrix. Falando no nome do relógio, o Shaktrix é uma junção da palavra Omnitrix com a palavra Shaktiarci. E essa palavra é uma gíria espanhola que se adequa ao contexto da SIU. E aproveitando que estamos falando do nome do relógio, podemos citar algo que acabou ficando de fora do vídeo do Carnitrix, que é o significado de seu nome. Pode parecer que a resposta é óbvia, que é a junção de Omnitrix com carne. Mas na verdade, o nome é a junção de palavra Omnitrix com a palavra Carnifex, que traduzindo significa verdugo em espanhol. E verdugo, traduzindo para o português, significaria carrasco. E claro, falando de outro SIU que surgiu junto dessa onda de universos de Ben 10, como vocês viram no vídeo passado, que saiu na terça-feira aqui no canal, também há o Bloodtrix, que segue a ideia de juntar a palavra Omnitrix com alguma outra. No caso, Bloodtrix, a palavra Blood, que em inglês significa sangue. O Shaktrix possui muitas das funções do Omnitrix original, como o modo de escanear a DNA, o controle mestre que já foi explicado como funciona anteriormente, e também há o modo salva-vidas, que funciona de uma forma bem simples, em que ao detectar um perigo iminente na vida do Ben, o Shaktrix imediatamente irá invocar um dos alienígenas para proteger ele. A diferença é que não há limites de tempo para recarregar, e também ele possui o modo de recalibração, que de acordo com a criadora, haverá sim um Shaktrix recalibrado, bem como um Super Shaktrix e um Shaktrix definitivo. E com todas essas diferenças na lore e no relógio, você pode se perguntar o que aconteceria com o Kevin com o albido nesse universo. E bom, de acordo com a criadora da SIU, o Kevin se seguiria basicamente da mesma forma como foi no original, mas deixando a possibilidade de que, como ele estaria absorvendo o DNA de alienígenas fêmeas, isso poderia fazer com que sua mutação em Kevin 11, ou alguma das outras, acabasse se tornando feminina também. Mas isso é apenas um talvez. E caso tenha dúvida, mesmo o Kevin absorvendo o DNA dessas aliens do Ben, ele não iria se sentir atraído por ele como elas ficam, pois a paixão delas é algo da consciência delas feita pelo Shaktrix. E assim como o Kevin não absorveu a personalidade do Ben na série original, nada disso ocorrerá aqui. Já o albido, devido a um erro do Shaktrix protótipo, há o DNA humano no Shaktrix. Isso resulta no albido, ao invés de ter um Shaktrix que pode invocar aliens como Ben, o Shaktrix, assim como o Omnitrix, transformou o albido no Ben como no original, com a diferença de que era uma versão feminina dele. Caso de fusões defeituosas como as ocorridas no episódio Doutor Animal e o Raio Mutante, o Shaktrix geraria um alienígena fusionado, onde a mente consciente das duas aliens fundidas brigariam para ver quem ficaria no controle do corpo. Em casos específicos de aliens como o Alien X, ele possui suas consciências como qualquer outro sapo celestial, e age de acordo. Já o fantasmático, que no caso aqui ainda seria o Zizker, a mente dele está confusa do porquê ele está numa versão feminina de si mesmo, e também do porquê sua genética se sente atraída pelo Ben. Mas assim como as outras aliens, ele trata de esconder isso. Aliens que podem se clonar como o eco-eco, o chocante e o clone, mantém o mesmo desejo e comportamento. No caso de aliens com tamanhos diferentes, como massa cinzenta e o gigante, o Shaktrix funcionando corretamente, daria DNA humano suficiente a eles, para que ficasse no tamanho humano adequado. Mas devido aos erros do protótipo, isso não acontece. Ou seja, em outras palavras, seria impossível... Enfim. O Ben ficando doente, como no episódio Efeitos Colaterais, não deixaria as alienígenas doentes, pois elas já foram geradas antes. Já outro caso, como o Feedback, a alien gerada pelo Shaktrix, no caso, a versão do Feedback, seria como que uma melhor amiga do Ben, algo para ser equivalente ao vício que o Ben original, tinha em se transformar nele. Como citamos anteriormente, a princípio, haverá um Super Shaktrix, mas como seria o Supremos? E de acordo com a autora, há duas possibilidades. Ou os Supremos seriam feitos pelo Albido, para que as aliens se tornassem máquinas de guerra, ou então, caso ele quisesse ultrapassar as mil, os Supremos seriam a forma definitiva de reprodução. E para finalizar as informações gerais do Shaktrix, precisamos falar que o fato dos alienígenas, gerados artificialmente pelo Shaktrix, receberam, ou ao menos deveriam receber, a quantidade certa de DNA do portador, para que seja possível a reprodução com os aliens. Não é um conceito exatamente novo na franquia, afinal, no episódio Tempo Fechado, de Ben 10 Força Alienígena, o Kevin cita que é comum terem híbridos de humanos com aliens. O Chama Júnior é provavelmente meio humano. Humano com ancestral alienígena é bem comum. A maioria tem superpoderes. Como? É sim. Você é um deles. Tem superpoderes por causa do seu avô. Embora seja incerto, se isso possa ser apenas uma informação falsa, plantada pelos Cervantes na mente do Kevin, mas o fato é que os humanos possuem uma maior compatibilidade com os aliens, seja ela a maioria ou não, como é evidenciado em outros casos, como a Verdona. Indo agora para falar dos designs e visuais dessa EU. E vamos começar a falar do próprio Sharktrix em si. Seu design reflete seu funcionamento, sendo o ícone composto por dois corações e o botão de acionamento também em formato de coração. Os cilindros que saem de seus cantos também representam a figura de um coração. As cores do dispositivo são predominantemente violeta e lilás. Agora falando das alienígenas em si, a primeira alienígena oficial a ser feita para essa EU é o Chama, ou então a Chama, digamos assim, onde ela possui uma aparência que se espera de uma pirunita fêmea, com possivelmente a diferença mais notável, sendo que seu corpo possui um formato de ampulheta, onde a parte da cintura e das coxas é mais avantajada. Ela possui uma espécie de colar preto em volta de seu pescoço, onde o símbolo do Sharktrix está localizado bem no centro dele, ficando em uma posição muito semelhante à posição do Omnitrix do Chama do Reboot. Agora o besta aqui, notoriamente, é um dos aliens que possui bem mais DNA humano, onde ao invés de parecer com um cachorro quadruped, a besta é uma humanoide com algumas partes de Vulpmancer. Ela utiliza um traje preto com duas linhas brancas verticais subindo pelas pernas, e três linhas laterais brancas em cada lado da região das costelas. O símbolo do Sharktrix está em um pedaço de armadura preta com uma linha branca localizada no ombro, semelhante aonde está localizado o Omnitrix do besta do clássico. Por fim, agora o último alien canônico do Sharktrix, feito até o momento de produção desse vídeo, é a XLR8. Essa transformação, confirmadamente, possui mais DNA que inacelerando. As mudanças mais notórias no design, certamente, são no formato do capacete e na aparência do rosto, que implicitamente foram refeitas de uma forma mais humana e mais feminina. Bem como o corpo, com a XLR8 sendo mais ereta que o XLR8. Mais gasosa, em outras palavras. Bem como glândulas mamárias maiores, que as apresentadas pelas fêmeas que inaceleram as vista em Omniverse. E como tem poucos designs de aliens oficiais da criadora, nós podemos comentar um pouco sobre os designs feitos por fanarts, que a própria criadora republicou em suas redes sociais. O primeiro que podemos comentar aqui é o fantasmático, feito pelo usuário Box, que também é do Twitter. Esse fantasmático ainda possui muitas características ectonuritas, mas ao que tudo indica, a parte humana é mais predominante. Afinal, além do corpo, essa forma possui um cabelo longo. Interessante observar que a capa do fantasmático fica em alguma espécie de forma de vestido. Agora, o diamante, ou a diamante, feito pelo artista do Twitter, Metal e Neon, apresenta um tipo de cabelo esculpido, Uma característica interessante que não nos é mostrado nas fêmeas dos Petrosapiens no Prime. Embora não pareça ser algo impossível de acontecer, afinal, o Tetrax do universo do Bem-23, por exemplo, possui um tipo de barba de cristal, o que pode nos indicar que eles podem customizar sua aparência esculpindo em cristais de seu corpo. Agora, o Ultra-T, também feito por esse mesmo artista, possui um padrão de corpo feminino, semelhante aos dos mecamorfos galvânicos femininos vistos nos flashbacks de Omniverse. A diferença aqui é que tem um padrão nas laterais do olho, padrão que aparentemente são para representar os cílios. Mas tem um erro nesse desenho que é bem interessante de observarmos, que é as cores. Esse Ultra-T possui as cores verdes padrões do original. Porém, como visto no Ultra-T da Gwen 10, feito pelo Derek J. White, a transformação possui as mesmas cores do relógio, que é o rosa. Isso condiz mais com a versão do Ultra-T do Shaq Tricks, feita pelo artista chamado Ben, também do Twitter, onde as cores da transformação são as mesmas do relógio, como ocorre no caso da Gwen 10 e do Ben 23. Agora, outro muito interessante é o Blox, feito pelo Komobi, que ao invés de possuir a estrutura corporal semelhante ao de um gorila, como é no original, aqui possui uma estrutura humanoide e, claro, afeminada, onde, curiosamente, as partes de Lego do corpo dele formam uma espécie de vestido natural, com uma saia se formando ao redor de sua cintura, e seus ombros, aparentemente, também possuem um relevo maior. Pô, eu fico imaginando, já pensou que tu comeu um Lego mesmo? Não dá não, cara. Você é louco, hein? Pode indicar que esse vestido também se estende pela parte superior do corpo da alienígena. Esse detalhe é muito interessante, pois pode nos mostrar que o Shaktrix talvez não teria um bug de roupas que o Omnitrix do clássico tinha, onde, em alguns casos, ele fazia aliens que precisavam de roupas ficarem pelados e os que não precisavam ficarem vestidos. No caso do Shaktrix, essa função funcionaria um pouco diferente, pois, independente se a espécie culturalmente usa roupas ou não, o mais lógico de se pensar é que o Shaktrix geraria roupas que, em primeiro lugar, se encaixasse no corpo do alienígena híbrido gerado, e quem sabe que também fosse atraente para os padrões da espécie do portador, nesse caso, os humanos. E, por fim, uma friagem do artista, que se chama Boof Rosp Asper. Nesse friagem nos mostra o quanto o Shaktrix afeta o alien durante a hibridizagem, pois, como sabemos, todos os necrofrigianos são fêmeas e, como vemos nas séries, eles não têm nenhum padrão parecido com esse, que claramente é algo dos padrões femininos humanos, influenciado pelo DNA humano presente na alienígena. E, para finalizar aqui, rapaziada, poderemos citar uma questão abordada no vídeo do Carnitrix. S.U. poderia, de alguma forma, se encaixar no canone? E, bom, primeiramente, obviamente, devido a tudo que eu apresentei aqui até o momento, isso não se adequaria de forma alguma à linha do Tempo Prime. Por quê? Por entretanto, bem diferente do caso do Carnitrix, onde não poderia se adequar nem ao multiverso, o Shaktrix, a princípio, poderia, sim, ser um universo alternativo, pois ele não infringe nenhuma regra ou contradiz nenhum conceito multiversal da franquia, apenas utilizando as regras já estabelecidas de uma forma que forme algo diferente, pois a hibridização de espécies já é um conceito existente, tanto nos filhos de encanadores, como o Manny, a Helly, o Pierce e o Alan, quanto nas próprias fusões defeituosas feita pelo Omnitrix protótipo e as funcionais feitas pelo Bi-Omnitrix. Já o conceito da mudança de sexo e gênero também é algo que já foi estabelecido anteriormente, com o Omnitrix possuindo uma função de troca de sexo como confirmado pelo Duane McDuffie e evidenciado em casos isolados como o Free Age. Porém, há um simples fator que prejudica e muito uma possível canonicidade do Shaktrix, pois como confirmado pela criadora, esse bem, apesar das diferenças, passou por todos os mesmos eventos do Ben Prime, o que não seria possível no Omniverso original, pois contradiz muito dos eventos conhecidos envolvendo a guerra temporal, a guerra dos bens, etc. Porém, tirando essa questão, não teria muito do porquê o Shaktrix não ser um canônico como um universo alternativo e uma possível série mais 16 de Ben 10. Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Só assim, né? Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá pessoal, a ideia de vídeos que vocês querem que eu trago aqui pro canal e também não esqueça de me seguir no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Valeu! Tá gente, esse é mais um vídeo aí do Lucky trazendo pra nós agora a última parte que eu queria ver aqui sobre a origem do Shaktrix e por isso que parece eu já achei um pouco mais interessante, embora no último vídeo que eu vi sobre esse assunto me fez parecer, me fez pensar até que a intenção da criadora era de fato aquilo que eu tinha pensado, né? Que era besteira que ela tinha pensado. Mas não, eu já vi aqui que foi até meio que uma piada até talvez, eu não sei se foi a intenção dela, mas pra mim eu vi isso daqui agora como se fosse uma coisa até engraçada se fosse canônico porque como eu falei o Ben, no caso ele só tem 10 anos, é uma criança, ele não entende de fato pra que serve aquilo e ficou legal esse conceito dele pensar que os alienígenas que aparecessem ali eram heroínas no caso, né? Porque como era em versão feminina, no caso eram heroínas pra poder proteger ele e quem ele quisesse que protegesse, no caso, o mundo. Eu achei maneiro esse conceito embora o Shaq Tricks foi justamente pra reprodução, por assim dizer, mas de fato eu até penso agora embora no caso o Shaq Tricks ele tenha sido feito pra fins reprodutivos, por assim dizer, agora eu vejo que sim, teria a possibilidade de ser legal se fosse canonizado isso daí, seria engraçado como eu falei, mas aí o problema talvez, um problema, não sei, seria quando ele chegasse naquela fase adolescente dele de 15 anos que você já sabe que é adolescente de 15 anos é a flor da pele então, sei lá, de repente o cara já ia começar a ser o dos trabalhos tá ligado? Então teria que ser uma série realmente mais 16 bobeados, não, mas 18 também é meio complicado já é um hen hen mas 16 já estava bom tá ligado? Contanto que não aparecesse nada explícito mas enfim, pelo menos esse daqui já me deixou com aquela vontade de ver isso daqui canonizado também de fato, mas enfim. Bom gente, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu reaction e se vocês quiserem mais algum vídeo do Lucky deixe nos comentários como o assunto de Ben 10 tá em alta se vocês quiserem mais alguma coisa de uma informação de Ben 10 que eu não tô ligado porque como eu falei eu só assisti até o Supremacia Alienígena acho que era o último dessa parte dele mais adulta no caso mais adolescente barra adulto foi até onde eu assisti então caso vocês saibam que tem alguma coisa que eu precise saber deixe nos comentários pra eu poder ver com vocês que eu verei com o maior prazer beleza? E quero agradecer a todos os membros do canal que tem me apoiado até aqui muito obrigado pela ajuda que vocês tem me dado tá bom? e caso vocês membros do canal e quiserem me rola aí pra baixo e clica no seja membro e me ajude aí e é claro você também vai fazer parte do Zap Zap e a gente pode bater um papo lá enfim eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos e mais uma vez eu quero agradecer não só os membros mas a todos que estão aqui no canal comigo esse tempo todo me apoiando se não fosse por vocês não existia canal então muito obrigado deixa lá que se inscreve no canal ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos e também me segue lá no Instagram tá bom? vou ficando por aqui até a próxima e valeu etc é o o o O que é isso?